Aí, agora começou. E como eu faço agora, eu tenho um trabalho que não faz com isso, então já falo um pouco mais do que eu peço. E como eu faço agora, eu tenho um trabalho que não faz com isso, mas a potência da leitura para a gente refletir. Cara, a leitura é fundamental, eu tenho um aspecto da vida, então o valor da gente, que o celular, se eu me segurar, é a mais sensacional da vida. Então, as pessoas que depois eu vou passando, depois de a gente tem um aspecto de muito, principalmente jovens, estudantes, amadores, e pais, e pais, e pais. E principalmente, salveu aqui com o suor, não tem isso aqui com o suor, não tem isso aqui com o suor, não tem isso aqui com o suor. Eu acho que até a gente tinha falado, né, mas o jovem ser fechado de ouro vai ser provocado no sentido de liberar a professora em muitas coisas. E você acionava, e acaba com aquela relação de liberar, e acaba se pesquendo a liberar a suzinha. Como é que tu vê essa nova cultura? É, na nossa universidade, a gente trabalha muito com professores, e eu consegui entender o lado deles, que ninguém sem querer. Muitas vezes o jovem fica mais calmo, meio que obrigado pelos braços, e isso é muito importante pra eles. A realização da real é importante pra eles. Mas é um negócio que a gente tem que rever nas questões. Vai ficar com a entrevista aí. Certo nesse livro que você consegue absorver mais ainda, coisas que a gente tem que estar acontecendo. Enfim, abra os horizontes. E aí E aí